Olá, caríssimos irmãos e irmãs. A Palavra de Deus é o nosso coração, instrução para a nossa vida e para o nosso caminho. Como já disse a você, a Palavra de Deus tem muitos gêneros literários, muitas imagens, muitos símbolos, que nos ajudam a entender. As próprias parábolas de Jesus são histórias que Jesus conta para nos dar uma afirmação, um ensinamento, uma orientação de algo mais profundo. E essa menção aqui que nós lemos no capítulo 5 do livro dos Provérbios, é justamente para falar, como eu dizia há pouco tempo para você, numa outra meditação, de uma fidelidade constante que nós precisamos ter. A sabedoria prática, o temor a Deus nos leva a termos uma grande liberdade de espírito diante das tentações. Somos escolhidos, somos amados, somos queridos por Deus, mas continuamos humanamente vivendo neste mundo, sujeito às quedas, às fraquezas, mas com a graça de Deus de superarmos. Então essa palavra quer nos dizer isso, nos alertar a isso, a liberdade de espírito, a força do espírito diante das nossas tentações. Sobretudo, como diz também no livro da sabedoria, que faz parte da literatura sapiencial, o corpo corruptível torna pesada a alma carregada de cuidados. Disse Jesus, sabemos disso, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então tenhamos essa liberdade, essa força, essa emoção do Espírito Santo para que, diante das nossas fragilidades, diante das tentações, sempre sejamos, em Deus, vencedores.